Não vá pensando que você está sozinho. Um panda gigante pode estar por perto sem que você nem suspeite. A intimidadora aparência em preto e branco funciona como uma excelente camuflagem. Os pandas são tão bons em se misturar com o ambiente que podem ser predadores finais, ocupando o topo da cadeia alimentar. Um estudo recente da Universidade de Bristol mostrou como a camuflagem desses mamíferos é terrivelmente eficaz. Usando tecnologia de imagem de ponta, os pesquisadores descobriram que o padrão preto e branco do panda desaparece perfeitamente nas sombras, troncos de árvores e folhagens do habitat natural. O pelo branco se confunde com a neve, enquanto a pelagem preta desaparece na escuridão. É melhor ficar atento, porque nunca se sabe quando um panda gigante pode estar à espreita, silenciosamente. Pronto para atacar quando você menos espera. Se você acha a ideia assustadora, saiba que esse é só o começo. Essas criaturas aparentemente inocentes escondem um lado perverso. Dos dentes carnívoros ao intocável status de cidadãos chineses, prepare-se para descobrir os segredos chocantes sobre o assassino mais fofo do mundo. Está vendo esse adorável bebê escalando a própria mãe? Você pode achar que é só mais um momento fofo registrado pelas câmeras. Mas e se eu te dissesse que essa pequena bola de pelos está treinando para se tornar um predador impiedoso? Os pandas gigantes dominam a arte de escalar árvores. Eles passam incontáveis horas aprimorando essa habilidade. Esses mensageiros peludos da destruição sobem em árvores para se protegerem de inimigos como leopardos das neves, chacais e cachorros selvagens. Então, se você estiver em uma floresta, fique atento a essas máquinas de matar. Eles podem te aniquilar. Mesmo na água, você ainda corre o risco de ser mutilado por um panda gigante. Sim, eles também sabem nadar e são ótimos nisso. Os pandas gigantes usam a água como um jeito de escapar de predadores e, o mais importante, para arrastar presas inocentes como você rumo à morte submersa. Escute bem. Você pode até achar que os pandas gigantes são herbívoros inofensivos. Mas essas adoráveis bolas pretas e brancas, na verdade, escondem uma arma secreta. Dentes letais. É isso mesmo. Os dentes dos pandas são feitos para mastigar carne e osso, como presas de animais carnívoros. E você achando que eram apenas para comer bambu. Ok, você não está redondamente enganado, porque sim, os pandas mudaram para um estilo de vida vegetariano há cerca de 2 milhões de anos. Mas isso não significa que os instintos de carnívoros tenham desaparecido completamente. Isso não te dá medo? Pois deveria. Pesquisadores encontraram evidências de que, antes de se tornarem viciados em bambu, os pandas costumavam comer outros animais. E vai saber. Talvez um dia eles se cansem da dieta vegetariana e voltem a ansiar pelo doce sabor de carne outra vez. No caso, da sua carne. Se isso acontecer, há um lado positivo. Sim, por incrível que pareça, há um aspecto positivo de ser devorado por um panda. Com o encolhimento do habitat natural e das fontes de alimento para esses animais, biólogos sugerem que a falta de carne na dieta pode contribuir para a extinção da espécie. Então, se um panda voltar a ser carnívoro e te comer vivo, você pode ajudar a preservar essa espécie ameaçada de extinção. Obrigado pelo sacrifício. Só mais uma coisa. Antes de morrer, certifique-se de curtir e se inscrever no nosso canal. Eu sei que você está sangrando, mas vai nos ajudar muito e... Eu não quero ver. Ele está te descascando como um pedaço de bambu. Não é apenas com os dentes que você deve se preocupar. As patas enormes são preparadas para te rasgar em pedaços. Tudo graças ao polegar opositor que eles usam para manusear o bambu. Você sabia que um panda gigante pode descascar e comer um broto de bambu em apenas 40 segundos? Agora, imagine seus membros no lugar do bambu. 40 segundos. O polegar opositor também está presente em outros animais ferozes de todo o mundo. O urso preto, o guaxinim e até mesmo o panda vermelho. Vamos supor que você fique cara a cara com um monstro desses. Entrar em uma briga com um panda gigante pode ser a pior decisão da sua vida. Sim, eles têm amigos no poder. Sejamos realistas. Não queira provocar a China quando se trata de seus preciosos pandas. É isso mesmo. Esses adoráveis pacotes de morte são um tesouro nacional na China e são protegidos por lei. Se você for corajoso o suficiente para vê-los em algum zoológico ou reserva fora da China, lembre que eles estão lá emprestados. Esses acordos de alugar um panda geralmente duram 10 anos, a menos que a família desses devoradores de bambu cresça. Quando um filhote de panda nasce, o zoológico ou reserva tem que desembolsar 400 mil dólares em taxas de conservação para a China. O zoológico pode manter o bebê por 3 anos, antes de mandá-lo de volta para a China, onde o pandinha ajudará a expandir o pool genético da espécie. É como um timeshare de panda gigante, mas em vez de ficar uma semana em algum lugar paradisíaco, você recebe um assassino fofinho que pode te despedaçar. Então, faça um favor a si mesmo e não transforme isso em uma crise internacional. Mantenha a distância desses pandas. Nossa, nem acredito que sobrevivemos. Fiquei com medo só de contar essa história. Espere, você quer saber mais? Tudo bem, é o seu funeral. Depois de encarar essa fera, você vai chegar perto da criatura mais temida do planeta. A preguiça. Essa com certeza vai roubar um pouco do seu tempo e talvez da sua vida. Conheça todos os detalhes sangrentos aqui em Como Sobreviver. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL